Mais de 200 animais foram adotados durante a feira que aconteceu no Parque da Redenção em Porto Alegre. Esse foi o primeiro evento de adoção realizado pelo governo do estado. A feira de adoção responsável para cães e gatos resgatados das enchentes foi organizada pelo governo gaúcho, em parceria com o exército e entidades dedicadas à causa animal. Cerca de 20 mil pessoas visitaram os 30 estandes da feira, que foi realizada no sábado e domingo no Parque da Redenção em Porto Alegre. 146 cães e 56 gatos foram adotados. Os novos tutores tiveram que passar por uma entrevista prévia com uma equipe especializada. Eles também precisaram assinar um termo de adoção e guarda. O objetivo era garantir que os animais fossem para locais seguros e adequados. Todos os cães e gatos foram vacinados e receberam um microchip para identificação. Eles ganharam ainda um kit contendo ração, brinquedo, roupa, coleira e utensílios de higiene. Então a gente tinha todo o pessoal ali que estava nos ajudando e nos dando apoio, né? Tínhamos o pessoal do exército, tínhamos o pessoal do GRADE, que é o grupo de resposta em animais em desastres, né? Então quando a pessoa chegava, ela entrava na feira, ela tinha uma primeira interação com o animal, né? Ela via qual animal que ela tinha interesse ali, né? A gente costuma dizer que era o test drive no primeiro momento. E ali naquele momento o pessoal já percebia, já via interação das pessoas. Mas ainda assim, posteriormente, após o momento que a pessoa indicava o animal que ela gostaria de adotar, ela passava por uma entrevista, né? Previa ali com o pessoal, onde a gente pegava todos os dados dessas pessoas. Além de pegar os dados das pessoas, a gente passava todas as orientações necessárias para se ter um animal, né? Para aquelas pessoas que já tinham um pet em casa e adotaram o seu segundo pet, era mais tranquilo porque elas já tinham essa convivência com o animal, já sabiam de todos os cuidados necessários com o animal. Para aquelas que era a primeira vez a gente tinha um cuidado maior e redobrado em passar essas orientações, né? Após isso, as pessoas tinham uma orientação médico-veterinária de como cuidar dos seus animais também. Em casa, as recomendações para levar no médico veterinário, ter o acompanhamento, comprar uma boa ração, enfim. E todas as condições de bem-estar necessárias para o animal. E partindo disso, elas faziam assinatura do termo de adoção dos animais, né? Se responsabilizando pelo animal, né? Então, todo animal, ele também saiu dali microchipado, né? Então, ou seja, todos os dados do animal e do tutor, da pessoa que adotou o animal, elas estão no microchip, né? Então, o animal, ele está identificado. E daí, com isso, caso vier a acontecer alguma coisa, a gente tem todos os dados, tanto do tutor quanto do animal, né? Segundo o Estado, mais de 15 animais ainda continuam em abrigos no Rio Grande do Sul, esperando para serem adotados. A gente ainda vai organizar, né? A próxima feira, a gente hoje senta para fazer uma reunião, para fazer o balanço de toda a feira aí que a gente teve, né? Ao mesmo tempo que a gente teve aqui a nossa feira ali na redenção, outros municípios também se mobilizaram e outros abrigos também se mobilizaram para fazer feira, né? Aqui na região metropolitana, o que foi muito importante. A gente fica muito feliz com isso, que outros animais também foram adotados, né? E partindo agora dessa reunião que a gente vai ter hoje para fazer esse levantamento e ver, a gente vai organizar em uma próxima feira. E a data ainda não temos, mas será divulgada tanto quanto essa última feira foi. Eu gostaria só de pedir para as pessoas, né? Fazer um apelo aqui, porque assim, a gente ainda tem muitos animais para serem adotados, né? São animais que já passaram pelo protocolo sanitário, eles estão microchipados, eles estão castrados já. Então, quem quiser adotar aí um novo amigo, dar um lar para esses animais, a gente tem aí vários esperando um novo lar e uma pessoa amiga para poder ficar com eles. Tchau, 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 tchau.